Seu Direito Tendo que acompanhar a mutação da sociedade E acompanhar essa evolução Tá certo Bom, o senhor está aqui no estúdio comigo O senhor está vendo como é que o programa é É um programa, ele pega mesmo Vai pra cima, mostra a realidade Aqui a gente não esconde Porque não tem como eu inventar a notícia Mas, doutor, eu estou sempre Não vou falar nem criticando Mas falando a realidade Eu acho que esse Código Penal Brasileiro É um pai, é uma mamãe Principalmente pra quem está errado Por que as pessoas em casa estão assistindo E falam, Ademir, mas a polícia prende, 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 prende Aí a justiça alivia Ou solta, solta, solta Por que esse Código Penal Brasileiro? Dá pra mexer nele? Ou foi em 1940 que foi feito esse Código Penal? Exatamente, Ademir Veja bem O sujeito quando é preso Ele é encaminhado à delegacia E o delegado ouvindo ali O depoimento dos policiais E do próprio conduzido Ele, se não tiver indício suficiente De autoria e materialidade Ele não ratifica o flagrante Consequentemente libera o conduzido Lado contrário Se o delegado ratifica a prisão Esse procedimento Esse auto de prisão em flagrante É encaminhado à autoridade judiciária O juiz de direito Que vai verificar as condições do flagrante Certo Então o juiz de posse desse procedimento Ele pode homologar o flagrante Ele pode Ele deve relaxar a prisão Ilegal Ele pode conceder liberdade provisória Ou ele pode Converter a prisão em flagrante Em prisão preventiva Aqui eu estou cansado de ver isso aqui O senhor vai acompanhar comigo aqui Estou cansado de mostrar Que a polícia prende Está vendo essa casa É droga O outro foi carro E aí fica até difícil Para a gente aqui no jornal Fala Poxa vida Aí eu falo só 1940 Em 1940 As pessoas Doutor Eram outras Outros costumes Outras Tudo totalmente diferente Agora 2020 Não está na hora De pegar Esse Código Penal brasileiro E essa coxa de retalho Que está lá E meter a costura Nisso E firmar isso não doutor? Exatamente Exatamente O Código Penal Em verdade Ele é até Ele tem um projeto De reforma Em trâmite No Senado Federal Desde 2012 Mas é um procedimento Extremamente 2012 Então vem aqui comigo Depois vocês voltam com a imagem Eu gosto de mostrar lá Para o pessoal Vamos continuar com essas imagens Depois o Claudio pode pegar Até a imagem daquele carro Que eu quero mostrar novamente Ó Estou aqui com o doutor João Paulo Presta atenção Vou perguntar para ele Olha a resposta Espero que isso esteja certo Quem são os responsáveis Para mudar o Código Penal brasileiro? Quem é que pode Pegar esse Código Penal Tirar ele de dentro Desse cofre que ele está Abrir Põe em cima da mesa E apagar Porque foi escrito No lápis Foi no lápis Não foi na caneta pena Eu acho que foi no lápis Dá para apagar E põe outras coisas lá Quem é que pode tirar isso Do cofre? Então Demir A legislação que tange Ao direito penal É de competência da União Sim Então é o Senado Federal Assembleia Legislativa Quem tem competência A Câmara dos Deputados Exatamente Então a Câmara dos Deputados E o Senado brasileiro Exatamente Então senhores senadores Senhores deputados federais Eu não estava errado Quando eu cutuco aqui E falo que a culpa é de vocês E toda hora Que acontecer agora E tudo que acontecer agora Eu vou botar a culpa em vocês Que depende de vocês Então o que tem que ser feito Na opinião do senhor Como advogado? Padre Miriam Em que pese A reforma do Código Penal Existem muitas alterações Legislativas O procedimento O direito penal em si Ele A colcha de retalhos Ela existe justamente Por conta da mutação Que a sociedade Vem sofrendo Então existem Várias legislações Especiais Que tangem Que gerem Matérias específicas A exemplo da Lei Maria da Penha A exemplo da Lei de De execução penal A exemplo da Lei de crimes E de ônibus Então Essas alterações Legislativas Ainda que elas Não Cerquem Não alterem De fato O Código Penal Elas vêm Com leis Especiais Específicas Para determinados temas Eu falo muito aqui Também daquela Medida protetiva Medida protetiva É que o cara Tem esse documento A mulher pega Ou pega Esse documento E o cara fica Ele tem que ficar 500 metros Ficar a uma distância Da pessoa Mas A maioria A mulher morre O cara vará e mata Ninguém vai ficar Por quê? Porque sabe que a lei É fraca E sabe que As nossas leis São antigas Então na opinião Do senhor Deveria mudar Deveria entrar Nesse Código Penal Brasileiro E mudar isso Doutor Algumas leis Sim Em relação A medida protetiva Ela sofreu Uma importante alteração Legislativa No ano de 2018 Anteriormente Ao ano de 2018 O descumprimento De medida protetiva Era simplesmente Um descumprimento De ordem judicial Um crime Que era tratado Lá no juizado especial E poderia Ser resolvido Em tese Com uma transação penal Talvez até Com o pagamento De uma cesta básica Após A edição Dessa nova lei O descumprimento Da medida protetiva Ela passa a ser crime Então é uma questão Que foi de encontro Aos anseios da mulher E como sendo crime Além da prisão Que gera o descumprimento Da medida protetiva O sujeito Que descumpre A medida protetiva Também sofre Um novo procedimento Para responder Ao novo crime O pior que é Que quando o cara Descumpre Ele mata Aí já é o pior O problema é esse Quando o cara Descumpre Descumpriu O que foi Combinado Acordado De ficar distante Da pessoa Aí quando ele Descumpre Ele mata E ele mata Porque sabe Que pode Se ele ficar No mato No popular Se ele ficar Mucosado 24 horas Chegou com o advogado Ele pode sair Pela porta da frente Se for réu primário Complicado isso aí Doutor E as leis As leis da internet Os crimes pela internet Que muita gente Acha que é dono do mundo Ele pode pegar o celular Pode gravar um vídeo Ele pode escrever Ele pode pôr uma foto Mas não é assim Não é mais um mundo Sem lei Exatamente Eu sempre costumo dizer Que o direito O meu direito Ele termina Quando começa O seu direito Então é exatamente isso Agora nós temos aí A vinda da Lei de proteção de dados Uma importante lei E justamente Essa Quando ultrapassa O meu direito De informação O meu direito De expor algum fato E que eu invado O seu direito A sua vida privada É uma questão Que de fato Merece Uma atenção específica Inclusive aí Com o acionamento Das autoridades competentes Em caso Cabe o processo Sim, com certeza Muito bem Doutor, eu quero agradecer O senhor aqui No nosso programa O tempo é curto Infelizmente Mas a respeito Do Código Penal Brasileiro Eu gosto muito Principalmente Hoje você me abriu Me deu mais uma luz Aqui Porque eu sempre estou dizendo Que aí São os responsáveis Então se vocês não mudam Tudo que acontece De errado nesse país Culpado são vocês Os federais E o Senado Que vocês não mudam Porque vocês têm Algum rabo preso Que é impossível O povo está sofrendo demais Muito obrigado Pela sua presença Espero que você volte mais vezes Eu que te agradeço Obrigado Um abraço Boa tarde Muito bem Obrigado Está aí o doutor João Paulo Com o quadro Seu Direito Seu Direito Oferecimento Fadiva Só faz direito Quem faz Fadiva Fadiva